Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Gémeos, eu vou fazer a vossa mensagem Conexão de Almas Gémeas, lembrem-se que a conexão de Almas Gémeas não é somente relacionamentos amorosos, apesar de eu colocar a mensagem mais direcionada aos relacionamentos amorosos. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Eu também quero deixar um agradecimento muito, muito, muito grande a todos vocês, pelo vosso apoio não somente agora no canal do Youtube como no canal do TikTok, gratidão imensa, hoje irei fazer uma live em simultâneo com o TikTok e o Youtube para também dar oportunidade às pessoas do Youtube para obterem questionamentos, direcionamentos divinos de uma forma direta e personalizada a cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário, é super importante vocês interagirem com os conteúdos do canal para que o Youtube reconheça e partilhe com vocês. Às pessoas que estão aqui pela primeira vez, sejam todas muito bem-vindas, o meu nome é Suzana, sou a porta-voz, digamos assim, do Spotlight Tarot. Convido-vos também a fazer parte desta grande família através da vossa inscrição. A inscrição é gratuita para todos vocês, não se esqueçam de ativar as campainhas de notificações para que vocês sejam também alertados de todo o conteúdo e de interagir com os conteúdos dos canais. Não é só deste canal, é dos canais que vocês gostam de ver, porque é importante para o canal. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz, vamos ver o que a espiritualidade quer trazer para vocês. Como eu digo, não forcem as mensagens, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao Universo. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, crevins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas o veículo e o canal da comunicação, e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todo o coletivo de gêmeos, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês. Mostrem-me, por favor, conexão de almas gêmeas. Mostrem-me, por favor, conexão de almas gêmeas. Almas gêmeas, por favor. Gratidão. Mostrem-me, por favor, qual é a conexão de almas gêmeas. Obrigada. Bem, há a necessidade de estabelecer aqui limite, gente, ok? Defender ou colocar limites é super importante nesta conexão. Vamos ver. Mas limites que sejam saudáveis para ambos, para a relação, para vocês, para o outro, ok? Porque esta carta dos limites, ela fala muito em ter limites sensíveis. Sensíveis é quando eu sei onde está o limite do outro e respeito e espero que o outro respeite o meu limite. Portanto, é super importante, por isso é super importante nesta conexão vocês definirem muito bem. É como se mostrasse a necessidade de vocês deixarem bem claro o que vocês querem, o que vocês esperam e o que vocês aceitam e não aceitam dentro desta conexão. Mostrem-me que mais, três lâminas, por favor. Uau. Vocês têm a carta da lentidão? Reencontro. Já, aqui pode-me falar realmente por causa dos tais limites que eu ainda agora falei. Pode haver aqui uma reconciliação, gente. Esta reconciliação deve ser feita de uma forma lenta. O que é que uma reconciliação da forma lenta como é? É dar tempo necessário para vocês se voltarem a conhecer, voltarem a estabelecer o relacionamento, a iniciar, criar uma base, ou neste caso reconstruir uma base deste relacionamento e por isso as barreiras ou os limites serem fundamentais. Neste momento. Mais uma. Mais uma, por favor. Já, equilíbrio. O comércio é o equilíbrio para haver uma mudança positiva, uma oportunidade sincera, uma oportunidade super positiva, ok? Volto a dizer, para aqui, para este grupinho, estamos a falar aqui em reconciliações, ou possivelmente haverá aqui uma tentativa de fazerem as pazes, caso não sejam relacionamentos amorosos, de fazerem esses pazes com alguém, mas façam-no de uma forma gradual, gradual. A lentidão é fazer de uma forma gradual esta reaproximação ou este reencontro, de forma que vocês tragam ou estabeleçam limites de equilíbrio dentro desta nova fase, desta nova tentativa, ok? Vamos ver o que é que eu disse com o tarot. Hoje, às 21 horas, existe um live no YouTube. No live do YouTube eu dou a oportunidade para que vocês coloquem questões, ok? A live é gratuita. Gratidão. Dez de espadas já, aqui um ciclo novo. Vamos ver o que eu vos disse com o tarot. Estão a ver? Aqui a carta das negatividades, a lentidão, é dar tempo de resolver a questão. Colocar, esclarecer, trabalhar aquilo que não foi positivo. Por isso a necessidade de dar, olha os tais limites. Sete de bastos. Limites àquilo que não foi positivo no passado. Para criar, o tarot fala, olha, criar uma nova etapa. Concluir, é como se este tempo, esta lentidão, este tempo que a espiritualidade aqui vos traz, para este reencontro, ou para esta tentativa de perdão, de restabelecer aqui uma amizade, um laço familiar. Este tempo vai ser fundamental, fundamental gente, para que vocês consigam resolver questões do passado, terem tempo de estabelecer aqui, ou de demonstrar nesta nova fase, nesta nova aproximação, definir mais, talvez até de uma forma muito mais concreta, os vossos limites, aquilo que vocês aceitam, como ainda agora disse, aceitam, o que não aceitam, o que deve ser mudado, o que deve ser trabalhado, o que deve ser implantado novo nesta conexão, para que vocês não só concluam, finalizem as questões do passado, como, ao finalizar de uma forma correta, de uma forma saudável, as questões do passado, vocês vão abrir uma etapa nova, com muito mais estabilidade, com muito mais harmonia, muito mais equilíbrio. Há as de bastos, há aqui realmente um reencontro. Dois de bastos, dois de espadas, já, aqui é como eu digo, vocês têm que ter o tempo para resolver as questões do passado. Rei de copas, três de espadas, já, coisas do passado que têm que ficar bem, 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 bem resolvidas, antes de vocês arriscarem com tudo nesta, nesta nova oportunidade, ok? Vocês têm a carta do diabo, com a carta do as de bastos, rei de copas. Há aqui realmente uma química, ou uma atração que é inegável, é inegável. Há aqui muito desejo entre vocês, para além de haver aqui a emoção, há muito desejo físico e carnal. É aquele tipo de química, de, de, como é, de tentação de, de realmente ter um desejo muito grande por esta pessoa, e por isso a tal necessidade de controlar, para que as coisas não se desenrolem rápido demais. Porque se desenrolar rápido demais, vocês não vão ter o tempo suficiente para estabelecer limites necessários, a fim de encontrar um novo caminho para deixar atrás o três de espadas. Porque vocês têm o sete de bastos, dois de bastos e três de espadas, ok? O tempo é necessário. Para que vocês, nesta nova, neste novo etapa, ou neste novo direcionamento, vocês deixem esclarecido e finalizado, compreendido, as coisas do passado que causaram dor. Ok? Porque nesta etapa, no momento em que vocês deixarem toda esta, esta confusão que está aqui, clarificar toda esta confusão, vocês vão fazer uma decisão realmente de arriscar. Porque vocês têm o mundo, têm o dois de espadas e têm o louco. É como se tudo isto, entre a lentidão e o reencontro, tal tempo, seja necessário para vocês arriscarem com muito mais equilíbrio, com muito mais confiança, com muito mais maturidade. O rei de ouro está no fundo do deck, aproveitando a oportunidade, ok? Tanto vocês como a pessoa. Mas, volto a dizer, na reconciliação não hajam de uma forma muito rápida, não vão com muita cedo ao poço, porque às vezes a gente põe os pés pelas mãos, novamente, nas reconciliações, porque a gente vai com muita vontade, vai com muito desejo, porque a gente quer demais aquela pessoa na nossa vida. E às vezes a rapidez faz com que a gente não resolva as questões que ficaram no passado e se não resolvemos as questões que ficaram no passado, aquela pessoa não vai entender, vocês não vão entender e nada ou pouca coisa se vai transformar, vai melhorar. Vamos ver qual é as mensagens do vosso ser de luz, desta conexão. Lembre-se que as energias podem estar invertidas, porque são leituras gerais, para as pessoas que às vezes precisarem de consultas privadas, vocês têm os meus contactos, o WhatsApp, o e-mail, o YouTube, o TikTok, vocês têm montes de ferramentas para chegar até mim, se sentirem a necessidade. A primeira mensagem é, o som do teu sorriso é como uma droga para mim. Esta pessoa adora o vosso sorriso, ou vice-versa. Já disse que há aqui uma paixão, um desejo muito grande, uma atração, uma química muito grande. Mostra-me-te mais, por favor. Estou apaixonado por ti, ou estou enamorado por ti. Eu quero que tu sejas feliz, mesmo que isso possa significar, significar que esta felicidade não seja eu, que não seja comigo, ok? Há aqui mais maturidade. Há aqui uma química muito grande, que eu não posso negar. Uma química muito grande. Há sentimento, e agora disse, há química, mas há o sentimento. E acredito que este tempo, que eu tenho aqui frisado bastante na vossa mensagem, pode realmente criar uma maturidade muito grande em ambos vocês. De chegar ao ponto de dizer que se a tua felicidade não está ao meu lado, eu deixo-te livre, porque isto é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele deixa o outro livre a escolher em ficar ou voar para outro caminho. Isto é o amor verdadeiro. E vibrar para que aquela pessoa seja feliz e encontre a sua felicidade, ok? Meus queridos e minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso joinha, o comentário. Interajam com o conteúdo, por favor. É importante por causa do YouTube. Da minha parte, o meu muito obrigado. Fico à vossa espera no live às 21 horas. Até à próxima. Obrigada.